E aí galera do YouTube, tudo bem com vocês? Eu sou o Anderson Oliveira e você está junto ao canal Ações e Moedas e já vamos falar a respeito hoje da minha, da sua, da nossa baby doge já vamos buscar para vocês boa informação dessa criptomoeda parte de queima, mais um quatrilhão queimado e a parte da prova você vai ver nesse vídeo também a parte voltada à parte gráfica onde você tem a parte da resistência que mostramos para vocês em vídeos anteriores que a baby doge estava querendo rompimento e hoje como é que está toda essa movimentação do mercado? Bitcoin também na casa de 19 mil dólares então é bom você saber tudo o que está acontecendo junto à sua criptomoeda para que você tenha sempre as melhores possibilidades de rentabilizar a sua carteira e claro, vocês sabem, não recomendamos de forma alguma a compra ou venda mas vamos passar para vocês diariamente as melhores informações aproveite, inscreva-se agora no canal já clique no sininho para que você receba todo dia as informações sempre o mais rápido motive o canal também, já deixe seu like já buscando a informação relacionada à queima de um quatrilhão você já vai observar com a gente nesse vídeo junto à BSCSCAN que você tem a realização então desta transação com sucesso já temos aqui a marcação para que você possa estar sabendo que esse pessoal da baby doge vem fazendo as melhorias junto a essa criptomoeda tanto voltado à parte de parcerias como você pode estar observando agora a parte de suas queimas que é para nós interessante que logo mais acontecendo o bull market tenhamos menos token no mercado podendo ter um pump ainda melhor você tem aqui também frisado a parte então da baby doge onde demonstrado aqui a quantidade de um quatrilhão de tokens queimados então já vou pegar também a parte do BSC Daily onde a Binance vem mostrando a movimentação das 24 horas quais os tokens que foram mais negociados pelos traders e vocês sabem a baby doge novamente está aqui em primeiro lugar seguido pela Flock e depois a Yoshi baby doge cada dia mais só vem trazendo notícia boa só vem mostrando movimentações positivas ao redor deste token agora vamos buscar também a parte da Get.io onde você observa comigo aqui parte gráfica que temos toda essa movimentação de tentativa já tivemos aqui uma vez, duas vezes o terceiro toque e não conseguiu ainda a parte de seu rompimento que é tão desejado por todos e também observando que nesse dia está negativo esse candle em 1,85% trabalhando em 0,8015529 então é legal que você saiba que a baby doge está tendo pouca correção junto a esse mercado nesse dia que mostra muitas criptomoedas com 8 a 10% de queda baby doge vem em 1,85% no momento da gravação vamos aguardar o fechamento desse candle para que a gente possa concluir todos os estudos relacionados a baby doge neste dia então amigos mais um vídeo focado do canal ações e moedas junto a baby doge para que você não perca nada obrigado pela parceria de vocês e até mais obrigado pela parceria de vocês